Todo dia? Todo dia. Todo dia de uma frase que eu tirava da própria memória. Eu falava uma dessas, né? O coração do PQD bate e a do pé preto apanha. Excelente! Nada mudou. Brasil, acima de tudo. A coragem do Marujo, a natureza do Marujo, ela se difere por estar num vaso de guerra, onde você não tem possibilidade de correr do inimigo. Se aquilo ali for atacado por um outro barco inimigo, ou com caça, ou qualquer outro instrumento bélico de guerra, você não tem para onde correr. Então, em tese, em tese, em tese, porque realmente é uma tese, não é uma ordem matemática. Alguns podem até não concordar com o que eu vou falar, mas a coluna vertebral que sustenta todo o conjunto da liderança é a influência. Invista em si próprio. Então, nessa ideia de viajar pelo mundo afora com a fragata buzizio, a famosa fragata buzizio, eu me senti obrigado a falar a língua global. Então, eu peguei 40, 50% do meu PG para investir em mim mesmo no curso de inglês, privado. speak English, então. I think so. I just learned a bit about English as well. Aí, parei aqui, parei aqui. Está esperando roupa e raça e vibração, não é isso? A partir de agora, mais um episódio com o nosso convidado, militar ou veterano, mostrando para você que existe vida após a baixa e que você também pode. Deixa eu te trazer uma informação aqui rapidinho antes do episódio. Você sabia que 80% dos jovens que passam pelas Forças Armadas sentem uma extrema dificuldade na recolocação profissional? E, a partir de agora, o Eterno Herói trouxe uma novidade para você. Uma plataforma com mais de 50 cursos para que você esteja pronto para a vida civil e tenha resultados, claro, financeiros para não ficar nunca mais desempregado. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar um bisu para você. Mas, antes disso, fique aí com mais um episódio do Eterno Herói Podcast. Tamo junto? Força e honra! Raça e vibração, Eterno Herói! Seja muito bem-vindo ao canal Eterno Herói, onde compartilhamos histórias de militares e veteranos de todo o Brasil para mostrar para você que existe vida após a baixa, que você também pode. Também pode. O nosso convidado, você já viu no take inicial aí que o nosso convidado tem muita história para contar. Deixa eu ler um pouco do resumo aqui desse camarada que veio diretamente de Brasília, que ele está em Brasília, está aqui no Rio agora, mas mora em Brasília, e veio compartilhar um pouco da sua história. Ó, Jean Carlos Otto de São Paulo Pereira. Ó, nome grande, hein? Tem vários nomes aqui, ó. Jean Carlos Otto de São Paulo Pereira, conhecido como Otto, né? Sub-Otto, que serviu na Marinha do Brasil, entrou no ano de 1996. Estava aí você, não estava nem nascido, mas ele já estava entrando para a força. E está nativo ainda, e participou de diversas missões, e serviu em diversas unidades, e fez um treinamento nos Estados Unidos de liderança. E vamos abordar um monte sobre esse assunto hoje aqui, que é assunto sobre liderança. E se você ficar até o final, você vai pegar o código, não é isso, Naminho? É o código que o pessoal fala na internet? Tem um código. Vai pegar o código, o curso bom aqui, tem muito bizu para apresentar para você. Quero que agradecer, a presença do senhor aqui junto com a gente. Aqui o Subão, pô, senhor Subão, depois vai falar, não me chama de senhor não, eu sei como é que funciona. Fica tranquilo, fica solto, é só a hierarquia, a disciplina aqui, ativando aqui o lado esquerdo do cérebro. Tá ganhando. Mas ó, bate aqui já. Obrigado aqui. Vou dar uma surpresa para você aqui. Pô, já cedo já? Já chego, já chego chegando. Que isso, meu irmão? Bom PQD, professor paraquedista e mergulhador de combate. O cara é mergulhador de combate, diferenciado, deixou aqui, ó. Já está virando uma marca, né? No convite especial dos podcasts que trazer a moeda. E diretamente lá da Token, né? Lá da... Da nossa amiga lá, né? Token... Pô, esqueci o nome agora que certinho. Charles de Coin. Coin lá, que parceira, a gente sempre fala com ela aí. Porra, top demais. Operações especiais, mergulhador de combate. A moeda aí, né? Do Grumec, que eu tenho maior admiração. Inclusive, tenho vários amigos que serviram lá, estão lá. Mac 130, né? Tem o nosso camarada lá, subcomandante lá, Felipe. Gente boa demais. Cláudio. Irmão, obrigado aí pela lembrança. Vai ficar na nossa prateleira ali, ó. Novin, já coloca na prateleira ali pra aparecer. Pode entrar aqui no episódio e aparecer ali. Já coloca ali pra aparecer. É isso. Quem sabe faz ao vivo. Cadê o Novin? Davi tá da área aí. Tabuleiro de moeda. Aí, ó. Já bota aí, ó. Top demais, irmão. Obrigado aí pelo presente. Depois a gente tem o nosso também que a gente vai deixar contigo, mas vou deixar essa pro final pro pessoal estar conectado. Otto, conta pra gente, cara. Como é que começou lá em 1996, mas não começou em 1996. Começou um pouco antes da tua criação, de onde você vem, quem era o Otto antes de ser o militar na Marinha do Brasil? Muito obrigado, caros ouvintes aqui, a você e o seu convite especial, Vinícius. Como eu já falei em algumas ocasiões, né? Sobre essa história e você pronunciou o meu nome que eu fiz questão absoluta de nome de guerra, né? Ter ser o nome do meu pai. Otto. É, o senhor Otto. Excelente. Que Deus tenha em seus braços. Meu saudoso pai. Então, assim, vou fazer uma simplificação aqui breve dessa ideia. Esse foi o cara que me bicou do ninho quando eu tinha 15 anos de idade. Ainda estava fazendo o meu curso no ensino médio. E ele já veio com, digamos assim, com a tarjeta do concurso da Marinha. Uma tarjeta do concurso da Marinha já paga para eu fazer o concurso da Marinha do Brasil. De aprendiz. Isso, de aprendiz marinheiro. E aí eu, naquele momento, fui pego de surpresa, mas como hoje já me conheço como um cara que, ao ser desafiado uma só vez, eu vou até o final, eu também fiz naquela época que eu tinha uns 15 anos de idade, 16 para 15 anos. e fiz a prova. Passei no primeiro concurso, na verdade. Deu aquela estudada, para... Papirão já, né? É, dá uma papirada ali e logrei êxito, graças a Deus. E fui para a escola de aprendiz marinheiro do Ceará, cerca de 1.500, 1.700 quilômetros da minha cidade que eu estava lá, na época, Catu, Bahia. Uma pequena cidade do Recôncavo Baiano. Bahia. E de lá eu saí com 16 anos e fui para a escola de aprendiz marinheiro do Ceará. De lá estou até hoje na nossa gloriosa Marinha do Brasil. Excelente, né? Muita experiência, muito tempo de vivência, né? Isso. E teu pai era militar, então? Não, meu pai foi conscrito, meu pai foi da Força Aérea, serviu a Força Aérea. Veterano, então. Isso. E aí ele tinha essa... já no espírito a ideia de que o filho dele pudesse também servir as Forças Armadas porque na mentalidade dele, no viés que ele tinha e que se propõe até os dias de hoje, eu acredito também nisso, né? Todas as instituições, a instituição por si só, que ela é abstrata, ela tem uma série de virtudes que é muito bacana para o jovem que quer ingressar nas Forças Armadas, ele vir aqui para aprender. Ele aprende o que não é tangível. Aquilo que não é tangível cabe no campo das virtudes, né? Ser um pouco mais decisor, trabalhar na parte de liderança completamente ainda como jovem. Eu imagino que o papel fundamental da instituição para preparar o soldado, o marinheiro, é preparar ele para a vida. Isso aí, de repente, salvo o melhor juízo, pelo menos em tese, as instituições, elas naturalmente passam através de seus mentores, né? Eu entendo que é uma excelente ideia, uma excelente casa para você se aprimorar no que é intangível, que é trabalhar sua virtude, coragem, coragem moral, própria liderança. Isso, de uma maneira geral e aprende no dia a dia. Então, eu acredito que ele prepara você em partes para o mundo externo. Sim. A vida após Forças Armadas, né? Eu ainda não sei, não me concentuei ainda nessa atividade porque eu ainda estou nativo. Estou nativo. Estou me preparando daqui a dois anos para poder partir para a reserva. O casamento é um casamento árabe. Você casa, depois se apaixona. E depois, para quem passa por um longo período, 30 anos ali nas Forças Armadas, ele também se habitua com a ideia e eu acredito que seja um pouco complicado para ele se preparar para o mundo civil. Esse assunto da preparação para o mundo civil é onde nós abordamos muito aqui sobre a transição de carreira porque eu digo que a baixa, a vida após o muro dos quartéis, ela é para todos. Ela é para o camarada temporário que fica durante no máximo oito anos e também para o camarada que fica durante 30 anos, agora 35 anos. Então, todos eles vão de fato entender ou sofrer ou aprender no momento da transição para a vida civil. Sim. E é muito importante que o camarada que fica 35 anos hoje esteja consciente disso porque eu vejo algumas situações que a gente para assim, caraca, não é possível porque o cara ele tinha aquele hábito e quando ele chega em casa aí a mulher dele fala já que está aqui, já que está aqui, aí ele tem que fazer ali, tem que fazer aqui, acaba que ele fica um pouco desconectado com isso e estraga a vida dele. Tem uma coisa que tem dentro do campo da liderança que é chamada de valores pessoais. Valores pessoais. Nós, assim, estamos num país que ele é tipicamente democrático, mas a inserção nas Forças Armadas para o conscrito é de forma obrigatória, está na Constituição, certo? Por isso que eu falei que o casamento árabe, você casa e depois se apaixona, você vem por ordem e depois tem muitas coisas aqui que um campo enorme aqui de possibilidades que você acaba se apegando. E é difícil para a pessoa, muito difícil deve ser para um jovem que passa ali, tem a chance de ficar um, dois, três, até oito anos aprendendo todas essas coisas boas nas Forças Armadas e do nada se desapegar. Oito anos é uma coisa muito rápida. Então, assim, olha a diferença da pessoa que de repente sai com oito anos para uma pessoa que sai depois de 30 anos ou 35, agora é 35 anos na nativa para poder passar para um campo que é fora do quadrado dele, que é outra sinergia, uma outra natureza. Outros hábitos, né? E, assim, é difícil para essa pessoa se largar aquilo que ele amou durante esse período todo. quem dera, externando aqui aquilo que você estava comentando aqui outrora, e eu tendo experiência viajando para os Estados Unidos, ver como os americanos pensam de forma um tanto distinta da nossa possibilidade. Ele, não existe concurso público para entrar nas Forças Armadas americanas. Acredito que você sabe muito bem disso. Basta ter 18 anos de idade, basta ter ensino médio, que você pode ser catapultado por um recrutador na sua rua, no seu bairro, no shopping, para poder batalhar por você para servir as Forças Armadas. A unidade dele, o BRENT, que eles chamam lá. Ou seja, Exército, Marinha, Força Aérea, Fuzileiro e Navais, Guarda Costeira. E você, uma vez dentro dessa instituição, você tem um leque enorme de oportunidade de você prosseguir sua carreira até 20 anos. Porque lá é contrato, não é... Lá não tem um plano de carreira estabilizado. Lá você faz um contrato de 5 em 5 anos ou de 7 em 7. Eu saí de lá acreditando, isso aí agora é um pensamento natural meu, uma opinião particular minha, que é, para mim, um dos melhores sistemas de, digamos assim, de recrutamento que tem na história da humanidade, no mundo todo. Porque existe esse controle lá. Aquilo que é bom fruto, ele prospera. É duplicável. O que não é bom fruto, ele descarta. E você é oferecido uma série de oportunidades. A instituição, ela paga a sua faculdade, se for do seu interesse. Inclusive, ela te promove até mais rápido do que o necessário, o normal. Ela te promove até mesmo a oficial. Caso você tenha uma indução cognitiva para fazer uma faculdade indicada pela Força Armada lá, e você voltar para servir como oficial. Então, em termos de meritocracia, eu vejo uma coisa mais, assim, palpável, né? E aumenta a produtividade, né? Exatamente. E manter o controle do Estado, de segurança do Estado. Porque é o tempo todo dando valor. Quem cria, na verdade, o soldado lá, ou marinheiro, ou seja lá, ou o soldado fuzileiro, é a própria Força Armada. Quem manter o controle da formação acadêmica do camarada é a Força Armada. Ele não é muito voltado à cultura, digamos assim, do concurso público. da ideia de você estudar astrofísica, você estudar química, português, redação, para ter capacidade para estar na Força Armada. Ele quer um combatente lá. Procação. E quem cria esse combatente, naturalmente, é o seu batalhão, é a sua pequena unidade, é o seu exército, é a sua marinha e a sua força aérea. Basicamente, eu, assim, eu não posso falar pela minha instituição que eu não tenho autoridade para isso. mas se eu tivesse a vara mágica da fada madrinha das boas ideias, eu tivesse possibilidade de assessorar as autoridades a pensar nesse episódio, é uma coisa maneira, né? Eu acredito muito nisso também. Eu acredito muito na produtividade, no mundo corporativo que a gente vive hoje. Ganha mais quem está mais produtivo. Exatamente. E se destaca mais quem está buscando soluções para algumas situações. Se a gente dá exemplo de empresas aqui, a gente vai ver que grandes empresas como Amazon, como Uber, como todas elas trouxeram uma solução. A própria van, né? A van, trouxeram uma solução e isso faz com que gere mais resultados e são empresas gigantes. E as Forças Armadas não é diferente, né? A gente tem as Forças Armadas prontas para defender a nossa nação, mas tem que estar pronta para defender. Sim. E defender é estar produtivo. Eu acredito muito nisso também, eu acho que seria uma... Onde está essa vara aí para a gente ter que encontrar essa... Sem perder a segurança que tem um pessoal que fala de vara e já fica... Aqui é fogo, irmão. É o caso na vara mágica. É. Aqui é bem complexo, mas vamos lá. O campo das boas ideias, né? O campo das boas ideias. Exatamente. Falando sobre isso ainda, sobre as Forças Armadas e sobre a questão da transição de carreira, o que você acha como ter entrado como um aprendiz marinheiro, chegou ao posto de suboficial, o que você acha do serviço obrigatório que o camarada pode ficar durante oito anos dentro da Força, seja ela marinha, exército aeronáutica, e o que poderia ser feito com esses jovens, já que eles têm habilidades utilizadas dentro das Forças Armadas, como tirar serviço, aprendizagem com armamento, liderança hierarquia, o que poderia ser feito, o que você acha sobre isso, o que poderia ser feito para a transição de carreira dele? Perfeita pergunta, Vinícius. Eu acredito, salvo o melhor juízo, em tese, que outros órgãos já tenham contato com as Forças Armadas, com o Ministério da Defesa, para poder tentar proporcionar para o soldado essa transição, ao que chamam, se não me engano, de soldado cidadão. Cidadão. Existe um programa que fala sobre isso. Eu, atualmente, sou comandante de companhia da Escola de Formação de Reserviço Navais, lá em Brasília, atualmente no SEAB, no Centro de Instrução. É uma casa de fuzileiros, só que ali tem uma célula de maruja ali dentro, que incumbiu o meu comandante, o meu atual comandante, de processar essa ideia de ser comandante da companhia deles. E eu vejo isso de perto. Acompanho. Tem lá esse tal do projeto soldado cidadão, que pode, durante a formação do recrutamento, durante a fase de formação dele, ele tem um turno, um dos turnos, seja de manhã ou à tarde, para ir lá no Senai e aprender algumas técnicas que poderá favorecê-lo no campo civil. Sim. Antes mesmo dele começar realmente a fazer o serviço obrigatório. Na Marinha é o seguinte, tem a fase de formação de recrutamento. Sim. Acho que é um pouco distinto do Exército. Ela tem uma escola de preparação. Quatro meses. Quatro meses. desses quatro meses está incluso no programa Soldado Cidadão. Então ele já está, dentro dos quatro meses, já tem um projeto ali. Exatamente. Soldado Cidadão, para traduzir, ele aprender a ser soldado, mas também ser um cidadão na vida civil. Já ensina ferramentas para ele. O codinome já é o caso aí, é a transição da fase preparatória para ele. Então ele aprende no início. Isso. Excelente. Antes de baixar o braço do juramento à bandeira, ele já está lá com um diploma específico de capacitação naquela área. Pode ser de pão artesanal, de padaria e confeitaria, elétrico doméstico ou elétrico residencial ou até mesmo placa solar. Existe esse projeto, essa visão para proporcionar. Ou até pesquisar através de um teste qual seria a melhor pedida para aqueles futuros maneiros recrutas, qual seria o melhor campo para ele poder atuar dentro do mercado. Ou seja, ele poderia até direcionar um tipo de formação específica para o Senai favorecer eles aí. Legal. Pô, excelente. A gente tem esse projeto também dentro do SDS brasileiro, que é o SDS do Cidadão, onde capacita alguns jovens, mas eu acho que muito também direcionado para os jovens que estão saindo das Forças Armadas, não esses que estão entrando. Que também temos a missão dentro da nossa plataforma, Heróis e AD, nós temos uma plataforma hoje de capacitação para o mercado de trabalho, com mais de 50 cursos dentro da nossa plataforma, onde a gente fala muito sobre essa capacitação. Porque aconteceu comigo, eu servi as Forças Armadas no ano de 2006 e fui desligado em 2012. E quando eu saí, eu senti uma extrema dificuldade no mercado de trabalho. Então, eu acredito exatamente nesse desenho que existe lá em Brasília. Onde o camarada, durante seis meses, eu falo pela paraquedista, onde eu tenho uma formação ali a média de seis meses de formação, área de estágio, aquela coisa toda. E os próximos seis meses ali, cinco meses que eu tenho como serviço, mesmo sendo voluntário, mas o serviço ali do recruta, né? Então, eu penso o seguinte, se esse camarada, ele faz um curso por mês, nesse período que depois de formado paraquedista, ele terá uma média de um curso por cada mês, ele terá seis cursos ali, média, seis meses. Sim. Então, ele tem a habilidade da liderança, hierarquia, disciplina, comprimento de missão e ele vai ter também cursos de capacitações para o mercado de trabalho, no Excel avançado, no Excel básico, um curso de oratória, um curso de venda, de liderança. Eu acredito que, sendo direcionado, que é um trabalho que a gente faz aqui, pegar o currículo do cara e direcionar ele para o mercado de trabalho, se eu tenho camaradas mais qualificados, eu tenho mais empresas interessados em ter esses camaradas no seu quadro de colaboradores. Sim. Então, é uma ferramenta que eu acredito muito, mas tem que ser mais explorada. Nesse tempo total aí de Forças Armadas, o senhor já passou por diversas unidades. Já passou pela atividade dentro da operações do MEC, que é uma atividade muito operacional. Eu vi aqui no teu histórico que você também é um precursor paraquedista. antes de falar das unidades aí, vamos falar um pouco da atividade do paraquedista também, qual foi o ano que você formou paraquedista, qual foi o desejo, tinha um sonho desde pequenininho de ser paraquedista também, como é que foi isso aí? Foi uma bacana pergunta, eu digo que o meu sangue ele também é contaminado com verde oliva, ela é estuda o mergulhador de combate que passou pela brigada paraquedista, ele tem a oportunidade não só de fazer o básico paraquedista, mas com todas as outras especializadas como dompça, como mestre de salto, como precursor paraquedista. Tenho esse viés aí, tá? Então a gente... Fez dompça também? Não, eu estou falando que tem o viés da ideia do verde oliva, da capacitação dentro do campo do exército. E quando a gente está para fazer o primeiro sonho que é ser mergulhador de combate, é uma atividade que é puramente da gola, da armada, o mergulho de combate por documento só quem pode fazer esse curso aí é o pessoal do corpo da armada. E aí você realiza o primeiro sonho, foi o primeiro sonho que eu tive como aprendiz marinheiro, era o meu norte para poder seguir meu plano de carreira, ser meu regulador de combate. E depois que você começa a chegar nessa unidade, o leque começa a se abrir para as outras coisas, porque seus instrutores, eles são mestres de saltos, eles são dompça, eles são precursores paraquedistas, eles são guia de montanha, guia de montanha avançada. E você como aluno já começa a atirar, são caçadores, então como aluno você já começa a vislumbrar pela mentoria do próprio instrutor aquele MEC que você vai crescer no futuro. Então o meu, posso destacar o nome dele, foi um dos que me levou para querer fazer essa atividade que a gente questionava entre os alunos, o Supercell Tanaíl. Esse cara para mim foi um gatilho emocional, de fato foi o mentor, foi o meu instrutor e de todos eles tinha características diferentes entre eles, mas aquele brevê da elipse vermelha sobreposta ao PQD me chamou a atenção, questionava ali as outras pessoas que conheciam um pouco sobre pré-consultor paraquedista, e falava assim, pô, que marido, aquilo ali, aquilo ali é, a chapa lá também é rubra. Então, de repente, como eu sou uma pessoa que gosta um tanto de desafios, e eu vi que o viés característico da atividade de precursor paraquedista, ele tem um, hoje eu sei disso porque hoje eu sou um precursor paraquedista, que é um vínculo natural com a minha característica de liderança e minha característica de personalidade e de temperamento. Ela encaixou-se perfeitamente bem. Então, pois bem, quando a gente forma mergulho de combate, o próximo curso obrigatório e mandatório para todo mergulhador de combate é vir aqui na brigada paraquedista e botar o corpite para rolo pela primeira vez. Solo sagrado. É, solo sagrado. É o primeiro passo, vai galgando ali as escadarias. Então, fiz o curso de PQD em 2008, porque em 2007, dentro do quadro normal de formação da Marinha, fui fazer o curso de sargento. Eu tive que fazer o curso de sargento em 2007. Formei MEC em 2006, sargento em 2007. E em 2008, botei o meu corpite para rolo aqui em janeiro de 2008. Já tinha uma média de 12 anos de formação. Isso, 08 barra 1, já colar com os camaradas aqui do Exército Brasileiro e da Força Aérea. E depois disso, em 2009, cursei salto livre pela Marinha do Brasil. E no curso pré, que o pessoal falava diferente, pô, 29, tu é meio ao contrário aí, né? Está ao contrário. Você já passou esse sistema, fez o salto livre primeiro para depois fazer o PQD, já está abusado. Eu digo, não, não, é porque na Marinha lá, só basta fazer o PQD, você tem acesso a fazer o salto livre dentro da Marinha, no Batalhão Tonelheiro. Então, fiz o curso de salto livre em 2009 e a coisa mais marcante para mim foi o seguinte, ó, na minha cabeça estava ali, ó, o próximo especialidade que eu quero fazer dentro do campo do Exército é precursor paraquedista. E lá tem uma fila de antiguidade para seguir, certo? O militar que iria fazer naquele ano de 2009 o curso de precursor paraquedista já era certo porque ele era mais antigo do que eu um ano e a vaga era dele caso surgisse a vaga e as outras vagas eram do Batalhão Tonelheiro. Então, faltando uma semana para começar o curso Prec, naquele ano eu recebi a surpresa de que o Batalhão Tonelheiro ele disponibilizou uma vaga, alguém lá desistiu de fazer o curso Prec, sobrou uma vaga para o curso Prec. Então, o meu grande amigo lá hoje precursor Magno chegou para mim ele que me deu notícia prepara as malas aí que daqui a uma semana você vai estar comigo lá no curso Prec. Então, na verdade ele foi pego assim meio que de surpresa que eu tinha baixado a guarda esperando fazer o curso em 2010. Outro ano. E aí, do nada eu tomei esse bate-pronto aí como eu falei para você antes. De se desafiar eu não vou dar para trás, eu não vou desistir. Então, eu tive que ali preparar as coisas de última hora, preparar a esposa, preparar a família para o curso ia ser intensivo, eu já sabia disso. E aí, prossegui aí. Graças a Deus, naquele ano eu logrei êxito com muito, muito esforço, cara. Foi o melhor turno ou não? Todo mundo acha que o seu turno é sempre o melhor turno, né? Mas eu posso, em consideração os cardeais aqui da Brigada Paraquedista, posso falar uma coisa. Para mim foi uma coisa mágica como homem, como militar, cara. Avançou muito as minhas expectativas daquilo que eu já esperava do curso de precursor paraquedista. Você sabe muito bem disso, é um curso que é um norte, é um espelho para a Brigada Paraquedista de muita gente. É um curso que fala muito sobre liderança. A vertente dele, a formação natural do precursor paraquedista é essa. Tanto é que é precede, guia e lidera. Ele está lá. É o primeiro a pisar o pé no campo, é o último a sair e tem muitas coisas ali que são intangíveis e intangíveis que faz parte do espírito do paraquedista. É uma coisa bem bacana. Foi uma experiência magnífica que eu tive na minha vida, com certeza, absoluta. Prec é diferenciado, eu sempre falo aqui para o pessoal do Prec, do precursor paraquedista, é uma tropa especial. Hoje está se considerando um batalhão também. Inclusive, foi criada a segunda companhia de precursores lá em São Paulo, não é isso, Navi? Lá em São Paulo, foi criada a segunda companhia de precursores lá na Brigada Aeromóvel, que precisa de um pelotão lá, de uma companhia de precursores e foi criada aí, então está expandindo essa forma aqui e vão para lá para São Paulo. Então, a tropa está crescendo, é uma atividade importante para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, eu tenho maior admiração por esses caras. Mas queria voltar aqui rapidamente na área de estágio para falar um pouco sobre o PQD. Você como aprendiz marinheiro, como Marujo, que chama, Pato d'água, Sofia Bulli, Sofia Bulli, e tem uns fuzileiros também, que faz a área também. Sim, sim. Mas o que você identificou, o que você teve o conhecimento de uma famosa, que é a famosa e conhecida mística paraquedista? O que você conseguiu perceber nela? O espírito do PQD. Veja bem, o curso básico é um curso a princípio curto, próximo a um curso de especialização, mas o seu estado de espírito é uma coisa fora do comum. A pessoa tem que notar isso. É um estágio que não tem sala de aula, não tem banquinho, não tem caneta, não tem papel, não tem lápis, mas é uma coisa que desde quando foi criada até os dias de hoje existe um espírito ali dentro, existe uma coisa ali, uma sinergia ali que é difícil até de poder explicar, mas salvo o melhor juízo, até foi tecido aqui o comentário pelo Pabu, que é do tonelheiro, comandos anfíbios, que esse primeiro estágio, esse primeiro gatilho, esse primeiro impulso que o combatente vem aqui e faz como paraquedista, ele inflama, ele contamina a alma do cara. Então, assim, respondendo direto, o espírito. O espírito. O espírito PQD para mim foi uma coisa que eu levo até os dias de hoje, eu até dentro do meu campo lá de formação da escola de formação de reservistas navais, que é tipicamente de Marujo, até hoje eu exorto não só a parte de mergulho de combate, mas também como as frasiologias da brigada paraquedista, que o cara lança aquilo ali e o pessoal fica que dá aquela energia. Eles nem sentiram ainda no pacho, imagina quando eles tiveram essa possibilidade. E isso você motiva o cara a procurar um caminho para chegar até aonde você chegou. você de repente é um espelho também para eles, você tem que tomar cautela de que você também representa algo para ele, você representa uma esperança e ele quer ser e quer ter aquilo que você tem envergado no seu uniforme. Diferenciado. É, o PQD é diferenciado em qualquer lugar do mundo para falar a verdade. Exatamente. E o Meia Meia fala muito bem sobre isso, que é a madeira que cupina o Roy enquanto o mundo gira o PQD se vira. Excelente. Boa. É diferenciado, irmão. Eu sou muito feliz de também possuir esse brevê tão querido que muitos de vocês que estão assistindo querem ter o brevê prateado que é o paraquedista. Inclusive vai ter a formatura da nova turma de 2024 agora dia 3 de agosto lá no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Você que quer sentir um pouco dessa energia dos paraquedistas, visita lá dia 3 para conhecer um pouco mais da formatura onde é o Ninho das Águas ali. Meu camarada, é o seguinte, vamos continuar aqui e eu gostaria de te perguntar aqui sobre várias unidades que você já passou. Contei aqui, tem mais de 5. E qual foi o maior desafio nessas unidades, na parte operacional, até mesmo no colégio militar, onde você lidar com o público mais jovem, até hoje, qual é o maior desafio envolvendo militarismo, hierarquia, disciplina e também o assunto que a gente vai abordar muito aqui, a liderança? Pois é, tem certas coisas que são exóticas no nosso campo de pensamento, né? E vou falar de trás para frente. Boa tarde. Quando eu tive a oportunidade de ir para o colégio militar de Brasília, eu me perguntei, muitas pessoas me perguntaram o que é que um mergulhador de combate, inclusive precursor paraquedista, estaria fazendo dentro do colégio militar de Brasília. Acredito que, na mente dessas pessoas, era um rito de susto e medo. porque, como é que eu vou colocar um cara bronco desse modelo para tomar conta de criança? Rústico. É. Mas aí eu vi que uma das coisas que o pessoal menos pensa da capacidade de ser o PQD, o mergulhador de combate, um precursor paraquedista, é a sua flexibilidade. Bom. A sua flexibilidade e maturidade para poder virar a chave. A partir de agora, estou falando com um jovem que tem ainda um HD vazio e que também aspira e inspira a ser muita coisa daquilo que você é. Porque o que você leva no seu peito, você fala para uma comunidade. A cada coisa que você coloca na sua farda, você fala para uma comunidade. É como se fosse um rito de sociedade tribal. Não é verdade isso? Sim. Quando você adentra na instituição, você quer que coloque o nome da sua família. Você escolhe o nome da sua família, muitas das vezes. A partir de agora, você está representando a sua família. Depois que você se forma dentro daquela instituição e você, de repente, vai falando sobre obrigada para que é disso, fala para o PQD, você agora representa a comunidade inteira do PQD. Olha a sua responsabilidade. Depois que você galga ali o MS, você agora está falando sobre a sua família para o PQD e o MS. Vai começar a aumentar. Vai começar a aumentar. Você entendeu o grau de responsabilidade que você tem? Você fala para muita gente, cara. Então, é essa ideia que eu tive lá no Colégio Militar de Brasília. Então, eu peguei ali o primeiro ano como monitor do primeiro ano. do Colégio Militar de Brasília e eu pude, de repente, tive liberdade para isso. Eu pude, de fato, como é que eu posso dizer assim, empregar aquela minha experiência, vendo que os alunos também tinham inspiração e curiosidade de o que é que é o mergulho de combate, o que é que é o precursor paraquedista, o PQD. E eu pegava ali a minha companhia, somente a minha companhia, naquele ano, em 2022, o pessoal vai lembrar disso. tinha a frase do suboficial Otto, a frase do sub. A frase do sub. Eu ia perguntar isso aí. A frase do dia. Como é que é essa história aí? A frase do dia. Todo dia? Todo dia. Todo dia de uma frase que eu tirava da própria memória. Pô, é excelente aí. Tem que valorar só um livro disso aí. Exemplo, quando eu chamava ali a companhia para tecer a frase do dia nos primeiros momentos da parada do dia, eu falava, uma dessas, o coração do PQD bate e a do pé preto apanha. Excelente! Nada mudou. Brasil, acima de tudo. O pessoal replicava acima de tudo. E aí, por incrível que pareça, essas coisas aí que tinha dentro do âmbito da brigada, do mergulho de combate, isso provocava o íntimo daquele jovem que a maioria ali são filhos militares, eles aspiram ser um dia, estar na academia, ser oficial, ser sargento, forças armadas e aspiram também fazer aquilo que você faz. Então, quando você está no púlpito e você está exortando a palavra, você passa a ser um mentor e eu tomava muita cautela com isso. Então, muitas das coisas que eu aprendi foi tentar ser o melhor pai porque eu estava lidando com 420 crianças, jovens, e aquilo ali me moldou como ser humano também. Eu aprendi muito mais do que passei algum aprendizado. A verdade é essa. O conhecimento vem de todo mundo. E eu, ao longo da carreira, agora vou lá para o início, eu fui um da Escola de Aprendiz Marinho do Ceará. Aprendiz Marinho tem 4 escolas, a Marinho possui 4 escolas de preparatórios para o Aprendiz Marinho. Uma em Fortaleza, no Ceará, outra no Espírito Santo, Vila Velha, tem outra em Santa Catarina, Florianópolis e tem outra em Pernambuco, Recife e Pernambuco. Então, assim, eu tive a sorte de ser Deance e depois Deance eu fui movimentado para o Rio de Janeiro, que aqui é a base central de toda a Marinha. O Grosso do Contingente fica aqui no Comente, ali ele fica na base no Bocanguê e fica ali no Distrito Naval, na Esquadra. Então, eu embarquei na época, considero até hoje, o melhor navio da Esquadra da minha época, que era o Fragata Boziz, o F-48, para os bozizianos aí, um grande abraço, que começou a... os aspectos de liderança que eu aprendi começou com a Escola de Pedidos de Marinheiros e depois com esse navio, que é um navio inglês, britânico, um navio de guerra, uma fragata, um navio de classe, que você tinha a chance de aprender muitas coisas ali com os mentores, com os sargentos, com os suborciais. E eu tive... Foi o único navio que eu servi na minha vida. Eu servi nesse navio como marinheiro e como cabo. Depois disso aí, foi só ser mergulhador de combate. E a atividade de um combatente no navio? Muito trabalho, muito trabalho. O pessoal fala que os marujos ralam um pouquinho no navio. 24 horas por dia. É o que eu falo, são sociedades tribais. A coragem do marujo, a natureza do marujo, ela se difere por estar num vaso de guerra onde você não tem possibilidade de correr do inimigo. Se aquilo ali for atacado por um outro barco inimigo ou com caça ou qualquer outro instrumento bélico de guerra, você não tem para onde correr. Então, requer o quê? Ali um sentimento muito aproximado de confiança num do outro, inclusive na parte cognitiva. Ali um cabo do nosso navio, ele senta num painel de lançamento de míssil e dispara um míssil na hora do comando. Então, ele tem que ter esse nível de capacidade cognitiva para manobrar naquele circuito. A maior parte das coisas do navio funciona o tubo eletroeletrônico e mecânico. Então, o balanço caturro do mar e como diz a célebre frase, não se faz marujo com o mar calmo. O mar tem que ser revolto. Tem que ser revolto. São outros medos que nós enfrentamos lá. Exatamente. Exatamente isso. Então, quer queira ou quer não, você acaba pegando o espírito daquela natureza que você escolheu de ser. Ali são outros medos, outra vertente. Você passa muitos dias ali vendo só o horizonte do mar. Você não vê continente, né? E, assim, o serviço lá, o navio fica alimentado o tempo todo, todo dia, 24 horas. Ele não para, ele não dorme. Então, mesmo que você tente dormir no vaso de guerra, ele balança, ele caturra, ele incomoda porque toca post-combate toda hora, em exercício, ele toca, enfim, toca zaralho. E você tem que se acostumar com essa ideia. Diz que você envelhece quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um. E o cara tem que ficar um tempo no navio, né? O Marujo, ele tem que passar pelo navio. Tem que ter uma média para as promoções também, não tem isso? Isso. Em determinadas especialidades, né? Que nós chamamos de, vamos chamar assim, de armas dentro do corpo da armada, você é obrigado a cumprir um determinado período de embarque. Não é para todo mundo, não é 100%. Porque tem outras especialidades que são tipicamente de solo, a gente chama de terra, né? Que fica em continente e que não passa por esse processo. Mas o Marujo de verdade mesmo é o que bateu a sua CR no navio de guerra. Esses dias eu fiz um vídeo no meu Instagram lá do Terna Herói, porque eu vi o Rodrigo, não sei se você conhece o Rodrigo, qual o nome dele? O Rodrigo o quê? O nome dele é? Rodrigo do vídeo, pastor, não? O arqueólogo Rodrigo, não sei se você conhece ele, Rodrigo Silva. Entende bastante da Bíblia ali. Aí ele estava contando a história, ele contou a história, ele falando que em situações, exemplo, em guerras, por exemplo, se tiver um remédio, tiver que dar para uma pessoa. Tem dois soldados feridos, mas ele tem que escolher para quem vai dar. Aí ele tem que escolher um para dar, porque tem algumas funções que ele pode cumprir. Prioridade, né? Prioridade. Aí ele colocou o médico também, tipo assim, tem o médico e o cabo que está... que está... Vai ter que atender um. Aí ele falou, pô, eu tenho que atender o médico porque o médico tem chance de curar outras pessoas depois. Aí eu fiz um vídeo de cima disso que viralizou na internet aí. Eu falei o seguinte, negativo, Rodrigo. Todo o respeito que eu tenho para você é negativo. O cabo vira médico, mas o médico não vira cabo. Cabo é cabo, né? Cabo é cabo em qualquer lugar, né? Cabo é cabo. Cabo é cabo. Exatamente isso. Aí umas reflexões de quem é cabo, de quem sabe um pouco do trabalho ali do Marujo, da atividade do cabo, vai conhecer. E chegou a fazer aquela viagem, tanto a viagem lá, famosa da Marinha, que é a viagem de ouro. É o meu sonho. Seria o meu sonho, mas eu não tive essa... Não teve, não consegui. Eu viajei tantas vezes na minha vida, cara, com essa fragata buzida que eu te falei, né? Que juntando essa com as duas operações no Líbano que eu fiz, eu tenho aí cerca de, bota aí, de 14 a 16 países visitados. Mas eu não tive essa dádiva divina de estar ali cumprindo o ENE Brasil, não. ENE Brasil é uma oportunidade para as praças, geralmente aquelas que são primeiro colocadas de turma, ou até mesmo aquelas praças que são indicadas para fazer esse tipo de viagem, né? Chamada de viagem de ouro. É um viagem de ciclo-navegação que é mais voltada para... A ideia dele, o propósito, é operar com os alunos da Escola Naval no seu último ano de formação. Então, é porque a natureza de Maruja ele vai representar o Brasil no exterior também, com diplomacia. Aliás, em tese, a nossa grandiosa Marinha, ela é forjada para isso também, para levantar a nossa bandeira e representá-la diplomaticamente no exterior. Existe esse viés. E os alunos da Escola Naval, os aspirantes, eles aprendem essa ideia durante o último período dele de formação para ser um nauta de verdade, né? Excelente. É uma viagem muito famosa, muita gente consegue participar. Meu sonho. Mas veio aqui que o 90% quer um café. Sim, sem açúcar. Sem açúcar. Um bom precoçor. Tira essa açúcar aqui. Um bom precoçor. Tira essa açúcar aqui. Tira daqui, ó. Não quero essa açúcar pra mim, não. Como um bom precoçor, vai sem açúcar mesmo. Pô. Quer tirar o ar na língua do foco. Quer tirar o ar na língua do foco. Aí, ó. O cafezinho aí do novinho. Puxa, chão de bola aí. Obrigado aí, PQD. Salve, hein. Novinho é um cara. Ó, e é o seguinte. Atrelado a essa pergunta que eu fiz pra você sobre a viagem lá, a viagem de ouro, né? Conhecida foi a viagem de ouro. Tu participou de diversas missões de paz aí. Acho que diversas, né? Líbano, acho que foi pra Iti também, né? Na verdade, não. Eu só fiz duas operações no Líbano. Duas. Distintas, é. E Líbano, qual foi o ano e como é que estava a situação lá? Como é que foi essa missão pra você? Cara, por incrível que pareça, eu fiz essa missão em 2012 e 2015, né? Com o destacamento de MECA embarcado, né? Eu fui como um mergulador de combate, porque no navio tinha diversos destacamentos, né? Da aviação, para cumprir a missão específica que era a proposta do FTM. Mas posso falar pra você, pra mim foi um choque de cultural e uma maturidade cultural fenomenal. Falar por mim, né? Eu tive um aproveitamento, digamos assim, amplo na cultura daquilo que eu vi em livros e eu pude ver em particular na real. Principalmente até pros cristãos lá, pros irmãos lá. Foi uma viagem magnífica. Que você tinha a possibilidade de atracar em ambientes historicamente bíblicos. Que você podia ter chance ali de visitar e também você fazer um intercâmbio com outras culturas, né? Tanto no campo operacional como no campo cultural nacional, né? Você aprender um pouco mais sobre a civilização e ganhar um pouco mais também de maturidade e humildade, né, cara? Então, assim, o que de repente é de valor pra gente não é de valor pra... Pra outro. Pra outro estrangeiro, né? E muitas das vezes também tem semelhanças. E a gente... Eu pude perceber nessas duas missões que de fato o brasileiro de alguma forma ele tem um grau de afeição muito mais em potencial do que outros países, né? Nós somos ricos, irmão. Porque culturalmente o brasileiro é muito... O latino por si só ele é mais apegado ali ao abraço, ao olho no olho, ao café. Só pra você ter ideia, em tão pouco tempo os libaneses passaram a aprender a língua portuguesa assim, papo de 3, 4 meses, cara. Porque... O forte no Haiti também é esse. Era a tripulação, era a equipe que mais comercializava produtos lá no Líbano, né? Então, o trabalhador libanês que aprendesse a língua portuguesa ele ganhava o dobro. Tava desenrolado, é. E aí, rapidamente, eles passaram a falar um pouco mais nossa língua. Eles são muito inteligentes, né? Um povo que fala 3, 4 línguas aí. E foi uma atividade, porra, magnífica. Quanto tempo lá fora? A operação no Líbano, ela se perdurava ali durante... Permeava ali seis meses lá no terreno. Era um mês pra atravessar, pra chegar lá, né? Tem mais de navio. E outro mês pra voltar. Então, a gente passava, no total, oito meses aí longe de casa, né? E a família? Nesse momento do militar, né? O militar tem essa... essa... essa atividade que a gente sabe que traz a... tem que ter um acordo familiar, porque é o cara transferido toda hora, vai pra um estado, vai pra outro, tem a adaptação dos seus filhos. Como é que foi pra você esse momento de seis meses, sete meses ali, longe da tua família, longe dos filhos? A seleção de uma esposa para um militar que trabalha nesse nível de envergadura é excepcional pra sua vida. Eu acredito que... Pegou aí, Novex, abisou? É. Eu... 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 não posso falar a você com certeza que eu escolhi a pessoa certa pra poder passar todo esse tempo comigo. ela passou pela minha formação de mergulho de combate, ela passou pela minha formação... Você falou que ela que montava teu kit, é essa parada mesmo? Exatamente. 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 Ela, ela com certeza absoluta... Então, o teu... qual o nome que fala? Estafeta. Estafeta. A minha estafeta... Era ela, então. No curso Prec... Então, o brevete é dela, então. É, é. Meu curso Prec, eu posso homenagear a minha esposa, Josiane, que ela, de fato, e por justiça, às vezes que eu chegava a Oscar, a gente saía do curso aqui... Quando dava para sair? Quando? Aos sábados, à tarde, eu tinha só sábado e domingo pela manhã para poder ela preparar tudo. Ela, ela que botava ali o permanganato de potássio ali com a bacia de água quente, ela que... Eu estou contando assim, sem boost, né? Verdade. É, muitas das vezes a gente, a gente no alto da nossa vaidade, a gente fala muito sobre nós mesmos, nossas conquistas, e às vezes a gente esquece as pessoas que nos ajudaram a chegar lá. Eu não posso perder essa oportunidade na sua pergunta de exortar ali o quanto trabalhoso foi para ela. A minha filha, essa que está aqui visitando a gente hoje aqui, que veio comigo, essa do meio, nasceu no meio do curso Prec. Pô, tem uma resenha assim com essa menina aqui com o curso Prec. É, quando eu estava naquela casa lá, eu digo, pô, cara, foi no meio assim que eu estava indo para o sul já, né? Ela estava para nascer, eu tinha ido para missões no sul do país, para a crença do Conde, e eu só pude vê-la, na verdade, quando eu cheguei do curso Prec, então, e botei o corvo vermelho. Então, foi uma, e você vê que a família que é da praça, principalmente, que não tem tanto poder aquisitivo para poder manobrar, ela é fundamental para que você chegue no sucesso. Sim. Porque, se você chegar em casa, você prefere, ou você tora, ou você descansa, ou você esquece o descansar e vai preparar as suas coisas ali. Então, quando você chega e tem ali uma comida quente, quando a pessoa se preocupa junto contigo para realizar o seu sonho, que no final é o sonho da família. É o sonho da família. Todo mundo que coloca o brevê no peito, seja lá de que for, seja qualquer tribo que você queira entrar, no final disso tudo, sintetize-se a família. Essa é a primeira instituição que Deus criou, e eu acredito muito que todo esforço que você faz, viu, mulheres, esposas, que o homem se lança para fazer, no final de tudo, é em prol da família. Quem se satisfaz com tudo isso é a família. Você vive os seus sonhos durante a formação dos cursos, você vive nos batalhões, nas suas missões, mas o final disso tudo é uma preparação para a família. É bacana. Excelente, excelente resposta. Acredito muito nisso também e acredito muito que nós temos que duplicar esse sentido familiar também para essa juventude. Falamos muito sobre a Eterno Herói, sobre valorização, mas o princípio principal que a gente aprende através da palavra é a família. Então que os camaradas também entendam isso, que ter a Rosa Maria, saber selecionar a Rosa Maria é muito importante para a sua carreira e para você também no mundo espiritual. Para aqueles que acreditam ou não, eu não estou evocando aqui a ideia para a pessoa se transformar em um cristão, não é isso. Quando a gente fala sobre liderança, a gente vai falar sobre liderança, eu conceituaria a Bíblia Sagrada como um dos principais livros que você tem que ler. Todos os livros? Não pelo fato de você que eu quero evocar ou que eu quero impulsionar você para ser cristão, não. Você vai seu coração mandar. Mas aqueles, até grandes líderes de CEOs de grandes empresas, eles leem a Bíblia Sagrada porque ali tem um direcionamento específico para cada coisa e é valendo. Valendo. Eu particularmente acredito que o que está escrito ali é leu, interpretou e vai acontecer. então um desses mandamentos é que ele orienta os filhos de provérbios que foi escrito por rei Salomão, o homem que teve lá 300 esposas e 700 concubinas, então de mulher ele entende. Então ele orienta lá o camarada, filho meu, procura esse caminho, como colar pelo seu pescoço e direciona como você escolher uma boa esposa, como você criar seus filhos, a como você pode conduzir sua vida, sua vida financeira. Tudo está escrito lá, cara. Até parece que os outros livros de liderança as pessoas consultaram a Bíblia e acabaram, para não plagiar, acabaram transcrevendo ela de forma distinta. Diferente, né? Mas se tu olhar o Napoleão Rito, vai ver que... Tem um viés ali que tem um histórico pra isso. O marido do Napoleão Rito veio dessas... Pra ser o melhor soldado, pra ser um cara mais bravo, pra ter autoconfiança, pra você ter um nível de posição, de postura. Tudo lá está escrito, é só ler. A pessoa tem que sair um pouco da preguiça e passar a ter curiosidade apenas pra leitura. Comece lendo provérbios, que é um bom indicativo. Excelente. Hoje eu estava vendo sobre a história de Salomão também, até botendo meus stories, falando sobre nada quebrado, nada desarrumado, nada... É os princípios básicos, pra você começar a entender. Tudo simples, muito simples. É curar pra ser curado. Você tem que ter alguns princípios básicos pra você transbordar na vida de outras pessoas. Vamos entrar no assunto aqui que a gente gosta muito de falar. Na verdade, a gente fez quase um podcast antes ali, tomando café, de uma hora ali. Já estava valendo já. Já estava valendo já. Então, vem, quando for assim, já te expliquei, não vem? Conta a câmera, liga a câmera, antes de começar aqui a minheza. Liga a câmera, porque tinha vários assuntos, vários cortes ali. Vários cortes. Irmão, fala pra gente sobre esse treinamento que você fez nos Estados Unidos. qual foi a época? Era cabo? Era sargento já? E qual foi o fundamento de você ter ido até lá, buscar esse conhecimento, trazer pro Brasil, pra gente entrar no assunto de liderança e sobre pista de liderança também? Perfeita pergunta, Vinícius. Como eu já falei em outras oportunidades, tudo começou assim. Eu estava finalizando o curso PREC, eu estava na quarta fase, quando alguém lá do Grumec me ligou e falou assim, ô Otto, surgiu uma oportunidade de fazer o curso de Bud Seals na Marinha Americana. Bud Seals. Eu ia fazer o curso de operações especiais na Marinha Americana, os SEALs americanos. E aí, porra, tem uma vaga pra oficial, outra pra praça. Então, preocupa aí em acabar o curso PREC aí, já quer que você vai fazer uma prova de TSI, o teste de suficiência em inglês, pra poder você ser designado pra lá. Mas a verdade, a competição era aberta a todos os MECs. Por que o pessoal me ligou? Porque eu já era habilitado em inglês como marinheiro. Olha só que coisa bacana. Eu deixo um recado pros jovens aí que estão servindo na Força Amada pra ferramenta de oportunidade que você tem que ter em sua vida e aproveitar aquilo que a instituição pode te dar. Invista em si próprio. bom. Então, nessa ideia de viajar pelo mundo afora com a Fragata Bozísio, a famosa Fragata Bozísio, eu me senti obrigado a falar a língua global. Então, eu peguei 40, 50% do meu PG pra investir em mim mesmo no curso de inglês privado. explique inglês então. I think so. I just 'll hear a beta about the English as well. Parei aqui, parei aqui. Na verdade, eu tava fazendo aquilo ali por várias vertentes, inclusive ser mergulador de combate. Eu vendo filmes, eu entendi que era necessário pra ser um mergulador de combate de operações especiais, eu tinha que pelo menos deter uma língua estrangeira. Eu escolhi logo a global pra não ter mais dificuldade. Então, assim, ao longo desse período, Deus deu essa chance e a chance quando veio à tona, eu estava na minha câmara de 18.6, eu já tava com cartucho já linkado. Eu não perdi essa chance que Deus me deu. Então, muitas pessoas dentro do Grumeck cooperaram pra que isso lograsse êxito. Enfim, fiz a prova, passei nesse teste, fui pros Estados Unidos. Primeiramente, eu embarquei lá no tal do DLI, Defense Language Institute, que é um curso preparatório para o curso que você vai seguir. Ele chama de Follow-on Training. É uma base da Força Aérea Americana que fica no Texas, que ele acaba colocando manuais, você tem que aprender manuais sobre atividade de operações especiais como explosivo, armamento, tiro, movimento de tropa. Então, tudo aquilo ali era um preparatório para o estrangeiro para não chegar lá no curso de Buds, fica lá, não tem tradutor lá não, lá você vai ouvir o que o americano está falando em inglês e bem claro. Tem que entender. E você vai mexer com o mergulho de combate, você vai fazer o mergulho de escute fechado, você vai mexer com armamento, você vai dar tiro em movimento com o pessoal. Então, moral da história, é um curso preparatório. Nesse curso preparatório, eles identificaram que eu tenho um traço da anemia fosforme no sangue. Eu tenho essa deficiência no glóbulo vermelho, que é um típico de pessoas que são de descendência negra. E aí, a minha country manager, que é uma civil americana, que trata dos assuntos burocráticos na nossa carreira lá nos Estados Unidos, ela sugeriu que eu fosse fazer o curso de liderança para não ter que votar para o Brasil com essa penalidade. Ou seja, não poder fazer o curso de budget e votar com a mão na frente e outra atrás. Então, ela foi peça-chave. O meu comandante à época foi peça-chave, porque ele permitiu que eu tivesse essa movimentação fazendo um trâmite burocrático lá com a embaixada. E eu fui fazer esse maravilhoso curso de liderança. Vinícius, eu vou dizer para você o seguinte, para um cara que estava novinho, recém saindo do curso de precursor paraquedista, cara, com sangue nos olhos, sangue pulsando na veia, já tendo uma chance de fazer um curso que Prácio não fazia 40 anos atrás, eu não posso mentir para você, a vaidade alagou meu coração. então, me ver ali sendo desligado do curso de operações especiais para fazer um curso tipicamente de banquinho, não era tanto a minha pedida. Não era tanto assim, eu achava que eu queria mesmo carregar bote na cabeça e toros, mas eu mal sabia eu, tempos depois, do significado que foi ter feito esse curso de liderança na marinha americana. porque eu pude estudar e aprender outros aspectos de liderança no fundamento, na visão americana sobre liderança militar. E lá que eu conheci a tal da pista de liderança, a famosa pista de liderança que hoje está, tem aqui no Brasil, tem na minha marinha, realmente ela existe de fato. Por quê? Porque eu trouxe isso com a minha bagagem e por uma oportunidade informal, levei a luz da autoridade dentro do campo dos fuzileiros navais lá no SIASC e hoje se você tem esse conhecimento que existe uma pista de liderança no SIASC, ela é oriunda da minha pasta do curso de liderança. Vai estar passando lá. Isso. Eu levei de forma informal para um comandante que era na época seria o criador da escola de liderança do SIASC, salvo o melhor juízo em tese, eu acho que era o comandante Marcos Soares, da reserva e de posse desses argumentos ele acabou definindo e determinando a criação dessa pista. Bom, de lá para cá algumas outras autoridades navais têm compreendido que é uma pista, é uma ferramenta excepcional para a transformação na liderança e capacitação e desenvolvimento no ser humano com relação ao crivo de liderança. O que eu vejo tecnicamente, Vinícius? A ferramenta quando você aprende uma coisa nova e ela vem do estrangeiro, ela tem um viés e uma visão do estrangeiro. E pelo que eu percebi, ela não pode, de forma alguma, ser adaptada. Ela tem que ser alocada, tem que ser aplicada da forma simples que ela é. Que ela foi criada, né? Exatamente. Porque ela foi desenvolvida pelo exército alemão no pós-primeira guerra mundial para preparar o exército da alemão na sua aspecto de liderança entre oficiais e sargentos para conduzir a segunda guerra mundial. Na verdade, não estavam pensando tanto na segunda guerra mundial, eles estavam reequiparando, reestabelecendo o seu exército porque ele foi abatido na primeira guerra mundial, ele sofreu muitas sanções. Então tinha pouca gente e eles resolveram ter a ideia de que o aprendizado de um oficial era para ser passado por um sargento de meio de maneira nivelada. Sim. Então, incubiu o comandante-geral lá do exército alemão de reunir psicólogos que trabalhassem um instrumento físico que pudesse traduzir todos esses fatores da área afetiva em uma construção simples. Simples assim. Então, assim, depois que acabou a segunda guerra mundial, os americanos tomando posse dessa ferramenta e desse conhecimento, eles aprimoraram, levaram para os Estados Unidos, os ingleses levaram para a Inglaterra, entre outros países também captaram essa ideia e passaram a desenvolver não só na área acadêmica militar, como também, hoje, salvo o melhor juízo, eles têm uma tendência de ensinar mais para o campo civil do que para o próprio militar. E pelo que eu pude observar, a natureza da visão americana no campo de liderança para o nosso país aqui, ele está mais tangenciado para o campo civil, do campo da área privada do que do próprio área militar. É impressionante. Por várias situações. Não que não dê para aplicar no campo militar, não estou falando isso. Sim. Mas vai ser difícil, de repente, passar um sinal que é tipicamente militar para uma área do empreendedorismo civil. A gente tem que tomar, às vezes, muita cautela com relação a esse sinal, porque, às vezes, o civil não vai compreender tanto a nossa natureza. A gente tem que fazer, na verdade, uma frequência de canal para atender os anseios do campo civil. Mas eu posso te garantir, agora, com a autoridade de ter passado pelo curso e ter esse certificado, de que a pista de liderança, se aplicada da forma ideal, ela, com certeza, transforma o campo civil em uma área melhor. Eu estou falando em relação a um ambiente de emprego, ao processo de enriquecimento da produção das suas empresas, relacionamento humano, porque lá tem, existe não só, e outra coisa, não é só a pista, não, tá? Quando eu falo sobre a pista de liderança, eu vou lembrar aqui, eu faço alusão ao bolo de cenoura. Um bom bolo de cenoura, ele tem um bolo físico e tem a calda de chocolate, que também é um segredo guardado a sete chaves, que são os tópicos teóricos de liderança que você faz no campo e sala de aula, no workshop, ou no call working, como chama aqui, um ambiente típico desse aqui, com powerpoint, e que você pode externar e educar a pessoa nos trâmites de liderança daquilo que o americano desenvolveu como país. veja bem, lá tem tópicos como nutrição, prontidão física, programa de aconselhamento, perfil de personalidade, estudo de caso, muitos estudos de caso que falam com relação sobre isso aí, traços da liderança, prontidão de liderança, conceitos gerais de liderança, sistema governamental, programa de judiciário, que entra também. Então, tem muitas coisas. Tudo isso na prática. Tudo isso, você pega na parte teórica e aplica ela, com certeza, no campo da pista de liderança. Por isso que eu falo, quem vai aplicar uma pista de liderança, antes de mais nada, tem que deter esse nível de conhecimento para que possa traduzir de forma suave e a pessoa sai de lá realmente com reflexão de quem aprendeu alguma coisa sobre liderança. Não é um campo de parque que você vai e se diverte, tomando luz de som, granada de lacrimogênio ou apitada no rosto ou sofrendo, de repente, sanções de área afetiva, que de repente, em meio dia, você possa transformar essa pessoa num grande líder. Ele pode ser uma experiência legal, uma experiência bacana, mas ele existe em um determinado tempo e um método para ser aplicado. Então, a ideia, Vinícius, depois desse tempo todo aqui no Brasil, estudando, reestudando e manutenindo essa área de estudo e liderança, que o meu pensamento particular é criar uma pista para um campo privado. É uma pista que possa atender essa magnitude do campo privado e a gente possa aplicar e ter liberdade de aplicar ela na forma íntegra como o americano pensa. E com certeza absoluta vai ajudar a catapultar o seu projeto, que é um projeto maravilhoso, que você teve essa ideia, porque você foi nos Estados Unidos, de repente, você viu como é que eles operam e saiu da caixa e teve outro campo de visão. Então, você está trazendo uma coisa para cá que é novidade. E juntando com a pista de liderança, fazendo essa junção, esse vínculo, é uma coisa maravilhosa, que você tanto prepara o cara na teoria como já separa ele na prática e entrega o produto pronto para qualquer empresa. Com certeza, você vai ter a garantia de... Posso endossar isso, ter a garantia de você estar trabalhando uma pessoa que possa multiplicar exponencialmente a riqueza de uma empresa. Excelente. Então, a pista de liderança, então, a atividade que você fez nos Estados Unidos, essa informação que você trouxe toda agora, da onde vem, e ela hoje no Brasil já acontece? Sim. E ela acontece também no mundo corporativo já ou não? Bom, em tese, algumas empresas têm ido para a Marinha para passar no processo de... Então, a Marinha é ministro também. Sim. Porém, pelo que eu vejo de longe, não é no viés, não é no caminho que o americano prega o que eu aprendi. Então, não é a mesma forma que está sendo utilizada. Absolutamente. Por que isso? Primeiro, você teria que estar nivelado com a visão do procedimento de liderança daquele país. Lembra que eu conversei contigo de forma informal que até no aspecto de visão americana para características militares é puramente meritocracia? Sim. Você lembra que eu falei contigo que lá não existe, digamos assim, concurso público para servir às forças armadas? Eles não abrigam concurseiros lá, eles abrigam pessoas que têm alma, que sejam voluntárias, até porque lá é facultativo, lá não é obrigatório, o serviço militar lá é facultativo. É um país de guerra, né? Exatamente. Você vê como é que as coisas são bem estranhas, né? O cara tem que manutenir a guerra o tempo todo, no mundo todo. As forças armadas americanas não foram criadas para servir dentro do país. Isso aí está na Constituição. As forças armadas americanas foram projetadas para operar no exterior, não foi feitas internamente. Então ela já se difere do nosso padrão, da nossa visão de liderança militar. E lá é puramente meritocracia. Você foi muito bom, você renova o contrato e galga mais cedo suas graduações para chegar à suboficial, ao Master Chief, né? Digamos lá, na visão lá dele. Ou o Sergeant Major, na visão do Exército. Existem brasileiros lá, que eu conheci pessoalmente, pessoalmente, que foram para lá, pegaram o green card e imediatamente serviram as forças armadas. Coisa simples. Foram estrangeiros. O cara não fez o ensino médio nos Estados Unidos para poder servir as forças armadas americanas. Existe uma legião estrangeira oficializada dentro das forças armadas americanas. Então é esse ponto que eu falo, que ela é uma visão diferente da nossa visão. E se a pessoa aplicar isso para o mundo corporativo, ele vai entender a nossa visão estritamente militar, não compatível com a visão, digamos assim, civil. Eu quero que não me entendam mal, não me interpretem mal. Eu só estou colocando ali as caças na mesa na fórmula matemática como ela tem que ser. Então assim, eu sou formado em dois viés. Eu sei como é que é o nosso viés e eu sei como é agora o viés americano. E se for colocada essa pista de liderança, essa ferramenta para o campo privado, eu tenho que virar a chave totalmente para poder imaginar o campo privado. Agora, se vier setores militares para poder fazer, ok, dá para virar a chave e aplicar na forma militar. Sem mudar a forma. Sem mudar a forma, ela não muda. É só o jeito de repassar. Exatamente. Ela é tão fantástica, essa ferramenta que o... Eu não estou exortando aqui o exército alemão como se fosse nazista, não tem nada a ver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa genialidade do psicólogo, foi montada por psicólogos do exército alemão. Não foi feito por qualquer um. Eles trabalharam esse quesito para trabalhar a área efetiva do ser humano, cara. E que no mundo corporativo hoje, precisa ser muito trabalhado, os grandes empresários têm investido muito nisso. Exatamente. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo em questão de depressão, ansiedade. Exatamente. Então, é uma ferramenta que é tão impressionante que ela evoca o sentido da área efetiva do ser humano. Os medos são expostos ali naquela ferramenta. E em momento algum, ela pode ser uma ferramenta tratada como venda de fumaça. Como diz o peruano, vendedor de humus. Ali não é a mesma coisa que você vai passar por um curso de liderança que você vai caminhar por um corredor de vidro quebrado. E achar que você... é líder porque... Andar em brasa. Não tem nada a ver com isso. A pessoa tem a oportunidade de se testar na prática, no ramo de liderança, liderando frações de pessoas. E ali, ela recebeu um relatório real. Inclusive, com o laudo psicólogo. Na hora. Na hora. Com o laudo psicológico. A coisa é muito mais profunda, cara. E para ser profunda, ela requer um espaço de tempo maior. Quanto tempo, Almeida? Cara, se eu fosse... O curso lá são seis semanas. O curso completo lá são seis semanas. Mas se fosse ministrar para o campo civil, depende do cliente. Se o cliente estiver disposto a onerar uma semana de curso, ok. Mas tipicamente, a gente pode trabalhar o máximo de dois dias. Um dia só sobre a parte teórica e uma parte prática no uso da... Na realidade. Exatamente. Com acompanhamento psicológico. Eu vi um vídeo onde um empresário estava falando que foi feito um teste de acordo com três perfis de pessoas que ele queria promover a líder. Queria promover a CEO da empresa. E ele colocou, fez um teatro. Ele fez um teatro e colocou três pessoas na mesma sala esperando com a câmera. Sim. Deve ter ouvido essa história já. E a atendente chega com um café, a pessoa ali do serviço ele traz um café e derruba um café na camisa de um desses candidatos. E esse candidato que recebe ali o café na camisa ele já fica estressado. Pô, que brincadeira. Pô, já começa a ser ignorante com essa funcionária. Sim, tratamento pessoal. Outro camarada já fala, não calma, já pega o pano, já começa a limpar ele. Não calma, não fica tranquilo. A mulher começa a chorar que é uma atriz. Sim. Começa a chorar ali, não calma, 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 não calma, que isso cara e tal. O outro fica ali um pouco assim, tipo assim, não é comigo. E quem recebe a promoção na final desse teste é o camarada que apazigou ali a situação, que teve inteligência emocional, que teve alguns comportamentos tipo assim, de trazer a calma para aquele camarada que recebeu o café, a mulher que estava chorando. Então na hora da promoção você vai ser promovido por essas características. Então podemos dizer assim, eu estou pensando aqui, uma empresa, uma multinacional, uma empresa, quer selecionar um líder, quer encontrar de fato quem eu vou promover. Sim. Ela vai e pega o seguinte, não, vou botar esse cara na pista de liderança, junto lá com o Otto, e vou validar através do laudo dessa pista. A gente pode dizer que existe uma estatística, um resultado e que a gente consegue gerar esse resultado para as empresas? Excelente pergunta. Por ter a liberdade e incubir o MIRSO com o meu atual comandante a supervisionar a pista de liderança do SEAB, que fica lá em Brasília na sua instituição, eu pude ver isso como laboratório de teste. Durante todos esses anos, não foi de bobeira. tanto com os militares como com a comunidade civil, tá? Não é exatamente o Otto que vai laudar isso. A própria ferramenta, a pista de liderança faz isso por você. É você que vai se expor lá e você vai expor seus medos. O bacana disso tudo é que haverá um psicólogo formado que vai laudar e vai diagnosticar uma coisa no futuro. Cada perfil. Exatamente. É como se fosse quase uma humanidade. Chegassem uma bola de cristal ali, camarada. Aquele elemento, ele está nesse momento, hoje, com essas oficinas, trabalhando com aquelas pessoas, ele tem uma tendência para fazer isso. Ponto. E aí, vai estar laudando o temperamento dele, lógico, vai ter um estudo de temperamento, personalidade. Através desses atributos, é um RH elevado a décima potência. Décima potência. Eu vou dizer uma coisa bacana para você nessa experiência que eu tive agora como supervisor e passando por lá jovens de 14 anos, até mesmo elementos de operações especiais. O BOPE de lá, de Brasília, passou pela pista de liderança. O GAVOP passou por lá. Perdão, o BAVOP. O GAVOP é do Corpo de Bombeiros, da aviação do Corpo de Bombeiros e dentro da polícia. Então, algumas unidades militares requeriram a passagem na pista para aplicar em alunos antes de fazer o curso ou até no meio do curso. E o diagnóstico que foi aplicado, o feedback que eles me passaram bateu 100%. Bateu 100%. Porque os medos são mostrados durante as oficinas. Olha o seguinte, Vinícius, tem camarada que passa batido na peneira, esconde seus medos, fica ali na moita ali. Você sabe que acontece isso, né? Tanto em empresas como bases militares. E no momento do Jangal, quando aparece uma situação de tomada de decisões no aspecto de liderança, o camarada se encontra perdido, porque ele escondeu os medos dele durante toda essa trajetória. O que a oficina faz? Ela apresenta o medo naquele momento, não para aquela pessoa ser excluída do grupo, é para, de uma maneira antecipada, a gente preparar aquela pessoa. Para tomar decisões. Exatamente. Tem pessoas que, de repente, tem problema com decisão, tem pessoas que tem problema com oratória, tem pessoas que tem problema de altura, de andar num simples muro de um metro e meio. E o medo de altura é apresentado naquele momento. Já teve caso desse aí, já teve caso de cara com 15, 12 anos de militarismo que foi andar num muro de um metro e meio, apresentou medo de altura naquele momento. E cria pânico, né? A gente destaca esse militar de uma maneira particular, militar ou civil, né? De uma maneira respeitosa, não tem lá nenhum... Não tem lá lamba não, né? Não, não. Não é necessário isso. É alimentado essa ideia. Então, ele pode ser designado por um próprio psicólogo a fazer um tratamento específico do medo dele. E muitas pessoas confessaram lá que tinham medo. Medo da infância, né? Problema de infância, de oratória. Medo de muita coisa. Porque tem as feridas do passado também que influenciam muito, né? Exatamente. Lá é uma grande oportunidade de prever situações. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Mas, assim, salvo o melhor juízo e vou botar aqui em tese para a gente não se complicar juridicamente. Nos Estados Unidos, o curso, ele faz com que você estude o caso. Todo problema que acontece no meio dessa comunidade que dá a flora aí à parte política, né? Digamos assim, de polêmico com relação à empresa com o cliente, a gente é forçado a estudar o caso, primeiramente. Com muita base, né? fazer um estudo profundo, não ser rápido no gatilho para poder, assim, vamos estudar esse caso. O que realmente foi para fazer um julgamento mais perfeito? Ah, o camarada trabalhava numa empresa terceirizada, estava fazendo a segurança de uma empresa que não era a empresa dele, ele estava a segurança patrimonial e, de repente, esse camarada vai e, na agressão a um cachorro, na frente dos clientes, ele encontra um cliente que é defensor assíduo dos animais. Esse camarada aciona o Ministério Público, o Ministério Público vai lá e fecha a empresa até ela se explicar o porquê. Agora vem duas coisas que o americano pauta muito, né? Accountability e Responsability. Essas duas palavras no inglês, essas duas palavras no inglês, ela tem só uma tradução, chama de responsabilidade. Mas, para o americano, Accountability é o dono de uma empresa que designou uma pessoa para representá-la em qualquer parte da empresa, aquela pessoa falha nos seus atributos profissionais e, no final, quem responde para a televisão ou para a sociedade é o dono da empresa. Porque você foi o responsável, você é o dono. Você que designou aquele cara para estar lá representando a sua empresa e o cara matou um cachorro. E o Responsability é o ator direto. É aquele cara que cometeu aquele ato infracionário que provocou um dano colateral na empresa gigantesco. Aconteceu isso aqui no Carrefour? Aconteceu também, eu não ia designar nomes, mas aconteceu também que alguns seguranças perderam a mão e acabaram executando um cara numa luta corporal. Não vou aqui tecer aqui estado de juízo de valor se foi certo ou se foi errado. O fato foi que o cara faleceu ali naquele momento sobre o julgo, sobre dois camaradas que estavam representando a empresa. O que aconteceu? Dano colateral, dano jurídico. É, foi o que eu citei. O cachorro fazia isso do ser humano também. Isso. Ainda tem outro episódio. Você acredita que isso nunca vai parar de acontecer? A gente pode minimizar o dano. Com o quê? Outro lance que foi polêmico, com o cachorro que foi trocado de caixa no avião, o cachorro acabou com o cãozinho lá, acabou indo para outro estado, acabou falecendo dentro do próprio avião porque alguém se dispessou, alguém falhou na seleção de bagagem, na especialização de bagagem e acabou produzindo um dano colateral. Agora, qual é o valor daquele cachorro para você? Aí entra no outro ramo da arte da liderança chamado valores pessoais e valores institucionais. Eu não quero medir aqui se o cão vale mais do que o ser humano. Isso aí, eu não faço estado de juízo. eu só quero dizer o seguinte, eu respeito a ordem de valor da pessoa. Aquele cão, para o dono daquele cão é uma coisa que não tinha valor. Era acima do valor, não tinha como comensurar, mas para ele era muita coisa. Então, a falha no processo daquele ideia de o cara estar pagando para poder ser atendido bem, que não foi um raio, não foi um avião que caiu, não foi nada fora da natureza, foi um erro humano. Fatalmente, foi um erro humano. E isso causa um dano colateral incomensurável. Então, qual é a ideia da proposta dessa pista de liderança? É atender, se fosse um ramo civil, empresas civis para minimizar esse dano colateral. Exponencialmente. Vamos ter que minimizar esse dano colateral. Como? Projetando situações, projetando situações dentro desse universo da vida da pessoa para que ele não possa futuramente provocar esse dano colateral. Ele possa tomar uma decisão mais madura. Você entende? E no meio militar, isso também decorre dessa ideia. Nós temos vários estudos de casos que houveram falhas de comunicação, falhas de decisão, que acabaram projetando e manchando o nome da instituição. O problema começa assim, o seu nome, geralmente o seu nome não aparece logo de início. O agente, o responsibility, o agente... Parece a empresa. Ou a instituição. Ou a instituição, né? E aparece muito mais na falha do que no sinal positivo. Eu falo muito sobre isso e quando eu falo sobre valorização que a gente fala muito isso aqui é pertencimento. Que eu tive no IT em 2010. Participei da Missão de Paz lá, naquele terremoto. E eu falo sempre isso, sobre valorização para o temporário também. É que lá eu não cometi um ato ruim. Lá eu não matei uma pessoa da sociedade lá. Lá eu não fiz nada ruim, graças a Deus. Sim. Mas, aí eu falo o seguinte, até hoje meu telefone nunca tocou da própria instituição. Tipo assim, me convidando para uma formatura, para um reconhecimento, né? Para reconhecer pelo meu trabalho lá naquele dia, naquela missão de paz durante sete meses. Só que, vou para o lado ruim. Se eu tivesse feito alguma coisa lá ruim, eu seria lembrado até hoje. Então, acho que é um pouco... Olha, é outro ponto. O âmbito da liderança é uma coisa muito complexa. Eu acho, eu não me considero um típico teoricão. Eu gosto das coisas simplistas. Eu pego essa complexidade toda que eu aprendi sobre o ramo de liderança. e eu gosto de tangenciar a minha vida para a parte mais simplista. Confere, não? Sim. Tem alguns pontos que são peça-chave. Um deles é a tal da recompensa, cara. Recompensa. Porque, vou citar o nome do livro aqui, o Armas da Persuasão de Cialdini. É um excelente livro que você pode consultar, tá? Tem um versão 1.0 e 2.0. Inclusive, eu trouxe até um lendo no ônibus aqui e vim lendo ele. Então, a tal da afeição, a afeição é uma das ferramentas que você pode utilizar no campo da liderança para poder influenciar pessoas para o lado positivo. Através de um simples reconhecimento. Através de um simples reconhecimento. É isso que lá acontece muito naquela casa lá chamada Estados Unidos da América. Você comete um ato positivo para a instituição, você pode ser promovido. O presidente quer te conhecer? Automaticamente. Você vira, tem uma tem uma parte aqui que dentro da parte teórica que eu exemplifico isso aí, né? Que o soldado americano que na guerra do Afeganistão ganhou a primeira medalha de honra depois da guerra do Vietnã saindo vivo do combate. Resgatou cinco soldados no campo de batalha sob sua responsabilidade, tomou sete tiros no corpo, resgatou cinco, foi cercado por mais de cem talibãs, o tal do Sargent Junta. O cara foi catapultado do Afeganistão, né? Foi para a unidade médica, foi se recuperar no Afeganistão e depois ele virou garoto propaganda do exército americano, exortando o patriotismo americano sobre esse elemento. O cara virou garoto propaganda. Então, o exército investiu na ideia de ele ser apenas um orador, ser palestrante, para catapultar e recrutador de muitos cidadãos americanos. Então, assim, são, meu Deus do céu, são pequenos detalhes que podem ser copiados, cara. Não é essa coisa toda que você imagina, não. Eu voltei de lá, com a minha mente convicta que eu poderia transformar o menor navio da Marinha do Brasil como o melhor navio dela. Porque tem a ver com o relacionamento humano, não é a peça, não é a ferramenta. Muitas das vezes, a pessoa está muito vocacionada para observar a ferramenta abstrata é o lançador de astros, de repente é um submarino, de repente é um navio de guerra, de repente é um caça, um KC. Mas o que o pessoal lá exorta além disso aí, à frente disso aí, o que o pessoal exorta na Marinha de George Washington é o seu marinheiro. É o lado pessoal, é o que sustenta toda essa base. É o que vai movimentar tudo, né? Exatamente. Então, e outra coisa, tem mais, quando a gente passa por um processo de curso que a gente está em viés de montar dentro de poucos meses aqui no estado do Rio de Janeiro, o primeiro canal que eu estou exortando é isso aí, além do Peace Keeper, que eu falei isso já antes, nós estamos com equipes já prontas para montar uma base com a pista de liderança com todos os argumentos que eu aprendi na mesma dimensão que eu aprendi nos Estados Unidos. Excelente. E para poder ter uma certa liberdade para poder falar nada sobre campo militar, assim, né? Mas vou traduzir tudo para o campo civil se for para civil. Se for para militarismo, não tem problema, eles já têm experiência para isso. Mas para que a gente possa promover essa ideia e provar por A mais B que é possível você potencializar uma empresa para esse nível e preparar o seu elemento de meio ou o seu elemento de base ou o seu elemento de frente, que é no nível o servidor, que chamam hoje o colaborador ou o empregado, para ele realmente ter paixão pela camisa que ele veste. E o que ele fazer de bom, ele prospera dentro daquela empresa, ele tem capacidade. essa cultura de fato da empresa dando um impulso para que ele possa melhorar de fato. Isso já, na verdade, como eu falei antes, essa experiência eu já coletei como laboratório aplicando isso dentro da minha marinha. E várias vezes, né? E várias vezes. Excelente. Já quero, sou voluntário aqui para fazer o curso do treinamento da Ficha de Liderança. Se não é especial convidado. Eu quero aprofundar nisso aí mais, eu quero entender, quero usar, porque eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento, quero aprender, porque quem senta para aprender um dia levanta para ensinar, é um objetivo. Liderança, por exemplo, ou liderança pela influência? Pergunta de bate-pronto. Bate-pronto. Bom, na minha opinião, em tese, vou deixar bem claro que toda vez eu falo em tese, em tese, em tese, porque realmente é uma tese, não é uma ordem matemática. Alguns podem até não concordar com o que eu vou falar, mas a coluna vertebral que sustenta todo o conjunto da liderança é a influência. E eu vou te exemplificar agora. O Gendis Khan, na teoria histórica da humanidade, foi o elemento que mais conquistou território durante toda a civilização. Foi mais do que o Império Romano, foi mais do que o Império Azteca, foi mais do que Alexandre o Grande. Mas qual era o perfil de Gendis Khan? Era o típico gordinho, que andava em pôneis, que tinha um exímio habilidades com arco e flecha, como as comunidades da Mongólia, do povo mongol, até os dias de hoje, que preservam essa ideia tradicional. O perfil do povo mongol é o perfil que é resultado de dado histórico. mas como é que um gordinho conquistou o maior espaço territorial da face da humanidade comandando uma fração de mais de 300 mil homens? Deu para entender a sua ação? Então, aqueles que estudam, por exemplo, o filme Malcom X, assista Malcom X para você ver o potencial do que é o potencial de liderança. Assista Martin Luther King. São personagens americanas num tempo tenebroso da civilização americana que multiplicou, tanto é que restou para alguém, não sei quem, até hoje não descobriram também, quem sou eu para descobrir. Mas alguém se sentiu muito incomodado com a influência desses dois personagens em épocas similares, eram dois da mesma época, um dizia que era o cara do mal e o cara do bem. um protestava pelo bem, a não reação e o outro protestava de maneira com mais vigor. Mas ambos tinham influência muito e potencial. Aquele lutador de boxe também lá, que naquele mesmo período teve tremenda influência no povo americano. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que a influência por si só já é um exemplo. Aí eu pergunto que tipo de exemplo eu tenho que catapultar em que pessoas para poder eu me achar ou me desenvolver com liderança. Qual o tipo de pessoa que eu tenho que fazer para poder buscar? Mas isso envolve temperamento, envolve valor pessoal. É uma coisa distinta. Para evitar que as pessoas achem, teoricamente, que pode apenas copiar alguém que não foi da época dela, que não é da fase dela, que o tempo é da pessoa. Eu tenho aqui, vou dar outro exemplo de estudo de caso. Eu tenho o Bernardinho, posso citar ele como treinador de vôlei, tanto feminino como masculino, campeão, tem um lastro histórico. E tem também o Roberto Guimarães. Guimarães, sei lá, perdão, é o outro treinador que era compatível com ele, que tinham diferentes temperamentos, diferentes personalidades, mas com a mesma capacidade e competência para ser campeões. Zé Roberto, isso aí, o Zé Roberto, está lá treinando, treinador hoje, é oficial da seleção feminina até hoje. Então, ambos, em comparativos, existem temperamentos, claro, claramente distintos, mas ambos têm sucesso e competência. Então, que tipo de elemento eu posso puxar? Posso pegar influência. É isso o segredo que a gente explana quando o americano me ensinou. Trabalha a psicologia, trabalha primeiro o temperamento da pessoa, trabalha, muitas pessoas descartam essa ideia. Eles, na verdade, têm esse nível todo, mas não sabem o que são. Então, porque não conhecem sua própria personalidade, não conhecem seu próprio temperamento e não conhecem sua agução para poder a parte de liderança. Então, entre uma pergunta entre uma e outra, prefiro ficar com a influência, sendo direto a um ponto. Então, influência. Influência. Eu peguei um bisou aqui da influência forte também. Influência. Estava trabalhando aqui com o pessoal sobre influência, que a gente tem que ser exemplo, tem que ser exemplo, mas a gente tem que trabalhar acima da influência. Exatamente assim, porque às vezes tem pessoas que são focadas assim, para evitar vaidades. Imagina só, você está puxando um pelotão, vamos para o campo militar. Aí você fica na sua cabeça, eu sou líder, eu tenho que correr mais do que eles. Espera aí, mas tem um cara ali que tem uma capacidade biológica mais potente do que a sua. Você vai ficar sobrepondo a sua vaidade em cima daquele novinho que está correndo mais com você, então você vai ser afetado com vaidade, não vai entrar no ramo da liderança, não vai influenciar. Paulo, é melhor você puxar aquele elemento para si e externar ele como estrela da equipe. O dono do Real Madrid, ele se preocupa que o Ronaldinho ou o Ronaldo Fenômeno ou o Cristiano Ronaldo eram estrela dentro do Real Madrid? Você acha que o dono do Real Madrid está preocupado com essas vaidades? O cara que paga esses caras, você acha que o cara ganha mais dinheiro do que deu para entender a sua ação? Sim, eu falei esse dia sobre isso, falei, pô, tu conhece o dono do Guanabara, tu conhece o dono da loja americana. Então esses caras aí, esses caras não correm tanto, não se banham em banheiro de gelo, esses caras não ficam fazendo coisa. Não aguardam 5 horas da manhã. É essa chave que eu falo que nós militares temos que desligar e prestar atenção no campo civil que interessa para ele. É isso. Então se você puder ser um assessor que possa pegar a equipe dele de trabalho e potencializar o trabalho dele, ele vai ganhar dinheiro e ele vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Pegou 0,2? Bizu? Está pegando, né? Pegou novinho? E outra coisa, eu não estou descartando aqui que o exemplo surge a coisa para ser estipado. Não estou dizendo isso. Ela gera o exemplo, já percebi aqui que dá para encaixar. Exatamente. Tem muito cara fisicamente que é bem, muito cara que é muito inteligente, mas ele não se preocupa em multiplicar seu conhecimento e sua influência. Um livro? Bíblia Sagrada. Já citei isso aí, eu posso citar em inúmeros outros aí também, né? David Gagans, Nada Pode Me Ferir, As Armas da Persuasão de Celdini, On War de Klaus Witz, O Príncipe de Maquiavel. Eu posso dar aqui uma série de enciclopledias. Pegando no livro na Bíblia, pegando no livro que você indicou esses livros aí, um recado para esse camarada que não gosta de ler. Cara, eu vou externar aqui, exortar aqui a Pia Luiz de Piazzi. Foi um dos maiores professores de cursinho de todos os tempos aqui no Brasil. Formou muitos alunos de medicina. Ele tinha uma receita simples, simples. Estude pouco, mas estude todos os dias. Estude pouco, mas estude todos os dias. pesquise um livro que você possa se interessar com a sua natureza pessoal e deixe a coisa se desenvolver de maneira natural. Ok? Então, assim, pode até começar com revista em quadrinho, não tem problema nenhum. Pode ser o mais básico do mundo, mas até para o mais avançado. A leitura de bons livros é o mesmo que o bate-papo íntimo com as mentes mais brilhantes dos séculos passados. A leitura está atrelada com certeza absoluta com a parte cognitiva na área de liderança. Seria absurdo a pessoa apenas focar na liderança se ficasse focada só na parte prática. A filosofia da liderança é interessante para a pessoa entender e para a pessoa exortar a palavra. Vamos lembrar que os americanos aprenderam isso com os soviéticos há tempos atrás, depois da Guerra do Vietnã. Hoje a gente vai falar para o quartel de forças especiais do exército americano. Existe a palavra lá em latim, verbum vincent, que na tradução quer dizer que a palavra vencerá. então nada é mais potente do que a palavra. Nenhum material bélico produzido pelo homem é mais potente do que a palavra que é exortada por ele. Excelente. Novin, está autorizado ler Naruto. Excelente. Excelente leitura. Se atrai ele, ele vai conduzindo isso aí. Um sonho. Um sonho. Um sonho. transformar o meu país num país maravilhoso pelos meus sonhos. Transformar a crença na minha população, no meu país e considerar que o nosso país, o Brasil, é de fato o país mais rico do mundo. É o país que possui maiores possibilidades. Se eu tivesse aqui a vara mágica das boas ideias e um sonho específico, eu pensaria no meu país, no meu povo. Se a gente conseguir, através desse pequeno sinal, que a gente está como amigo e como projeto que está por vir à frente, a gente puder começar no estado do Rio de Janeiro até, começar pequeno e evocar para todos os estados e para convencer a nossa população que ela tem uma capacidade excepcional, esse é o meu sonho divertente. Uma missão? Bom, missão temos várias, né? Estou igual Marília Gabriela aqui agora. Uma missão. A missão temos várias, uma que eu posso destacar é a criação e a formação das minhas filhas como pai. Eu tenho essa missão até eu voltar ao pó da terra. Três meninas. É duro. Pai de menino. Eu sou pai de menino também, só tenho uma por enquanto. Pois é. Mas é muito bom. Minha missão na terra é poder fazer minhas filhas serem as melhores cidadãs que elas possam ser para a nossa sociedade. Irmãozão, eu estou aqui não querendo parar esse episódio porque está bom demais, mas o ouvinte já me sinalizou ali que eu tenho que agradecer as pessoas que estão assistindo a gente aí que eu não fiz isso ainda. Né, Novex? Você que está com a gente nesse episódio ficou até o final aqui, recebeu aí o famoso código. Recebeu o código aí, pegou o código da liderança para que você possa aprender e você exercer a sua influência na sociedade para que você seja de fato o exemplo. Então, pô, muito bom, gostei muito, tem bastante conteúdo aí para você aproveitar e o melhor de tudo, Otto, é de graça. Excelente. O que a gente pede para o camarada aqui é para você se inscrever no canal, inscreva-se no canal, compartilha lá no grupo do WhatsApp da galera do quartel. Tem muita galera aí que só quer saber de porra, de sacanagem, de besteira. Então, compartilha o conteúdo de qualidade, vaidade, compartilha esse conteúdo de qualidade que se somou na tua vida, pode somar na vida de outro camarada aí e nós estamos precisando de informação, de qualidade para que a gente aprenda a exercer a nossa habilidade e a nossa liderança. Irmãozão, quero que agradecer a tua presença aqui, eu sei que fica curto, é muita história para contar, são quase 33 anos aí, são quase não, são 33 anos de experiência aí dentro das Forças Armadas, não é isso? Sim, por aí. Não, peraí não, são 28 anos agora. 28 anos, porque está na fase do 30, até é muito antigo, né? 31 anos que eu vou concluir, porque tem mais um golinho que foi dado para a gente cumprir, 30 anos antes, agora vai ser 31. Faltam dois anos e pouco. Excelente, muito obrigado pelo conteúdo aí, eu vi aqui que a gente tem muito o que aprender sobre vários assuntos, mas inclusive a liderança também. Quero, já te falei aqui, eu estou aberto a conhecer a oportunidade da pista de liderança. Toda, Vinícius. E queria que você deixasse aí um recado final sobre o Otto e sobre a missão do Otto, toda baseada aqui no livro, no sonho e na missão que você tem para o nosso Brasil aí, para o nosso mundo. Deixo tua mensagem aí e gratidão pela oportunidade de poder compartilhar tua história aqui. Humildemente, eu que agradeço essa oportunidade da porta que você abriu para exortar a palavra para todo o Brasil através do seu canal. Eu, de fora, eu acredito claramente que tudo que começa com essa prosperidade, com esse viés, com essa fé, com certeza vai ser próspero. Amém. Não pare. Não. Não pare, nunca pare. Então, existem pessoas que dependem de você. É verdade. Tem essa fé. Tem pessoas que realmente precisam dessa bússola magnética. Porque a bússola, hoje em dia, infelizmente, a bússola magnética moral está derivada, está quebrada, está desorientada. Se tiver pessoas que tiver esse ímpeto, tiver essa vontade de botar ela no lugar, colocar a bússola moral da nossa sociedade e dar esperança para aqueles que não têm esperança, assim, Deus nos colocou aqui nesse trabalho para fazer até de volta ao pó da terra. Vamos fazer. Então, como eu falei antes, tenho vários sonhos. Um deles também é finalizar minha carreira com o meu livro Tubarão de Metal, Histórias Não Contadas. Bom. Já estou se transcrevendo em três capítulos, já está em três capítulos já, contando todas as fases da Marinha. Top. É um livro de inspiração. Se pensar na editora, a gente tem um editor aí. Preciso. E vou colar com os amigos. Então, esse livro eu quero lançar no final da minha carreira e eu confio tanto nesse projeto, tanto nessa ideia da pista de liderança, no nosso bolo de cenoura, que não é só a pista, existe a parte teórica que eu aprendi, está traduzida em português. Mas a cauda do bolo de cenoura é mole, é dura? Como é que é a parada? A cauda é doce, chocolate, chocolate melhorado. E gostaria, sim, aproveitando aqui, o Respetoso, eu entrando no seu canal para externar aqui o meu Instagram, né? Claro. É o J-C-O-S-P-P, está no Instagram lá. Novex, bota a descrição depois na descrição aí. Que tem muitas fotografias, tem muitas mensagens, palavras do dia. Tem a mensagem do Subão no dia? Tem, tem. Tem frases do dia lá que eu coloco lá, externo isso no painel para dar esperança e motivação para aqueles que estão ali meio que perdidos, ou estão, sei lá, pensando na vida de forma obscura, tenebrosa. esse não é o caso. Mas agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, as minhas filhas que estão me assistindo, as minhas camaradas mergulhadoras de combate, né? Que, aqueles que têm a mesma mentalidade e pensamento do que eu tenho e dos meus sonhos, né? Que vamos começar esse processo, quem é sabe. Temos certeza porque temos fé em Deus, esse projeto vai ser próspero. Temos que montar nosso network. Excelente, o sistema. Estamos abertos aqui para... Você está lá na hora, você já está convidado especial para estar vinculado com esse network ali e eu tenho certeza que essa sua ideia que você está começando com a sua equipe junto com a pista de liderança com certeza vai ser uma coisa imparável no Brasil. Então, só te acompanhar audazes e precede guia lidera. Sempre, precede guia lidera. Como é que é? Ad sumo, audazes? Ad sumo? Tem um complemento aí que fala no Mac lá, não tem? Fortuna, é Fortuna. Audazes secto. Audazes? É, secto. E agradecer também para finalizar ao Mac 130. Mac 130. Cláuber. O Cláuber é nosso camarada. Ele está faltando um episódio aqui dele que eu não gravei. Eu não posso deixar de... Eu não gravei um episódio com o Kevin, ele já veio aqui. Pô, tem lá aquele boneco lá que está na frente, a gente está definindo o nome para ele. Qual vai ser o nome dele? Foi ele que trouxe para cá. O Mac aqui, a minha melhor continência para o Mac, parceiraz, está sempre em conexão. Excepcional o cara. Excepcional, gente boa demais. O meu mentor também, eu posso considerar como o meu mentor, é um cara que tem uma vibração de jovem. Não para, né? Não para, acelerado para caramba. Mas ele assim... Como é que ele fala? Referência, seja referência. Seja sempre referência. Então assim, mandar um abração para o meu amigo, foi ele que foi o responsável de eu estar expondo aqui em podcasts, foi ele sempre que preparou um terreno para poder eu exortar a palavra, meu amigo particular. E nós temos aí, Cláudio, essa convicção que podemos fazer muita coisa burra pela comunidade. E o camarada também, psiquipe podcast, meu camarada, meu irmão, deixa o barco crescer, vai ficar igual a minha aqui. Ei, Nilce, é parceiro demais. Eu assisti ao episódio lá na floresta, lá top, botou um cenário maneirazo, irmão, parabéns aí, continue sempre e conte aqui com o irmão aqui no Rio de Janeiro para a gente somar junto nessa missão aí. Amém. Subão, estamos juntos. Prazer enorme. Prazer imenso aqui te conhecer pessoalmente, um prazer imenso poder estreitar mais esse laço aqui. Eu tenho certeza que a gente vai construir algo muito bom para toda a juventude, para quem quiser se dedicar em buscar conhecimento, em avançar junto com a gente no terreno, cumprir a sua missão. nós temos um segredo que não é mais segredo, que assim como a missão dada é missão cumprida, você tem que tratar a sua vida como missão e vencer é uma missão. Se você tratar a sua vida como uma missão, você vai cumprir como sempre cumpriu as suas missões dentro das forças armadas aí. Ó, fica com esse recadinho aí que vai passar um vídeo para você, um recadinho de uma oportunidade excelente para você. Tamo junto, até o fim, fosse honra. É isso, mais um episódio aconteceu e você ficou até o final. Guerreiro, missão dada é missão cumprida, quem sai junto chega junto. E aí, gostou do episódio? Quer compartilhar a sua história junto com a gente? Manda um e-mail para a gente, manda uma informação na descrição desse vídeo, tem um link para você entrar em contato com o nosso time e poder compartilhar a sua história de eterno herói. Ó, no início do vídeo eu deixei um bisu, falei que você precisa se capacitar para o mercado de trabalho. Te mostrei números e agora chegou a hora. O novinho vai colocar um QR Code aqui e vai deixar o link na descrição para você conhecer a maior plataforma de capacitação para militares e veteranos e toda a sua família. E você precisa estar qualificado. Outra informação, o conteúdo aqui é de graça. É só você agora inscrever-se no canal, curtir, compartilhar. Novinho, é fazer o que? Coraçãozinho? No final do episódio você está falando coraçãozinho ainda? Deixa um coraçãozinho então, guerreiro. Vamos fazer o que, né? Novinho, recruta, sabe como é que é. Não sei se você é recruta, se você é antigo, mas ó, tamo junto. Força e honra, vai agora na descrição e conheça a maior plataforma de preparação para militares e veteranos e garanta a sua oportunidade. E nunca mais fique desempregado. Tamo junto, Força e honra, até o próximo episódio. Valeu!